Desde o início desta terça-feira, os táxis de Porto Alegre já estão rodando aí com um aumento de 7,82% na tarifa. O reajuste foi solicitado pelo Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre e teve como base o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGP. A partir de hoje, aquela arrancadinha fica mais cara, R$ 5,02. Até para quem vive do serviço, o reajuste divide opiniões. O pessoal fica meio assustado e provavelmente a concorrência vai aumentar com o Uber, né? Ainda é baixo para nós. Isso aí para mim não vai aumentar em nada. Eu acho pouco esse reajuste. O reajuste vem todo ano, né? Mas agora com essa questão do Uber aí vai ficar um pouquinho complicado para a gente, porque essa questão da Uber já está prejudicando o nosso serviço. Mas o reajuste é normal todo ano. Para a gente sempre vem essa época do ano. O reajuste está previsto em uma lei municipal que garante o aumento toda vez que o preço dos combustíveis subir 8% ou mais. No ano passado, a gasolina para frota de táxis foi reajustada em 10,35%. Na prática, o quilômetro rodado passa de R$ 2,33 para R$ 2,51 na bandeira 1. E de R$ 3,03 para R$ 3,27 na bandeira 2. Com o reajuste, uma corrida que antes custaria R$ 20, agora sai por R$ 21,59. São R$ 2,00 a mais que vão pesar no bolso do consumidor. Vai pesar mais no bolso, né? Com certeza. A situação está cada vez mais difícil. A gente iniciou o ano e o que vem aí? Uma falsa ilusão de um aumento aí para o salário mínimo. A coisa está difícil e está subindo tudo. E aí é mais difícil ainda para eles, né? Subindo mais vai ter menos corrida, eu acho. Mas o aumento não para por aí. Outras taxas também sofreram reajuste. A hora parada passa para R$ 17,80. Sacolas de supermercado, R$ 0,70. Volume de mão e mala, R$ 1,45. E grandes volumes e animais de pequeno e médio porte, R$ 7,05. E nessa listinha de aumentos, o que sobra para o usuário é se conformar. Olha, a gasolina aumentou, acho que eles têm que repassar, né? Não tem outra maneira. Obrigada. Até a próxima.